Não sendo expectável que vamos ter um crescimento de economia de 3% ou 4% ao ano, como contivemos no... Acharia isso um milagre? Faz sentido discutir perdão de dívida ou algum tipo de reestruturação de dívida? Ou isso teria consequências ainda mais graves do que ter que suportar o fardo que temos que suportar com a dívida que temos? Depende. Sobre essas coisas não há uma resposta linear ou não há uma resposta preta e branca. Eu acho que, acima de tudo, se nós quisermos pôr esse assunto em cima da mesa, o assunto da restruturação da dívida, a primeira coisa que temos que fazer é convencer os nossos parceiros, os nossos interlocutores que mudámos de vida. E, portanto, que adotámos uma forma de comportamento que não vamos voltar a repetir o mesmo processo. Portanto, que conseguimos olhar para o Estado, programar o funcionamento do Estado por forma a que ele não volte a acumular dívida ao ritmo que ele acumulou no passado e que, enfim, fazemos as reformas necessárias para tornar a economia mais produtiva. Se não fizermos isso, qualquer ideia posta em cima da mesa de reestruturação da dívida é equivalente ao, digamos, ao comerciante de carros de segunda mão que põe o contador a zero para, enfim, para enganar o cliente e para poder voltar a subir a dívida. E aí não vai haver ninguém nessa disposição, a não ser que nós estejamos numa situação desesperada, o que também não é o caso. Por outro lado, nós também não podemos deixar de reconhecer que a dívida que temos é da nossa responsabilidade. Foram escolhas nossas, portanto, significa que no passado nós andámos a distribuir aquilo que não tínhamos e pedimos emprestado para poder distribuir o que não tínhamos. Mas o que dizem muitos economistas é que neste momento estamos a dar sinais exatamente contrários, portanto, outra vez, a distribuir o que não produzimos. Mas o ponto é esse, não estamos a ser convincentes. A minha pergunta é, se não houvesse esta anestesia do BCE, acha que é exagerado dizer que já podíamos estar numa situação parecida com a que tivemos em 2011? É provável que sim, quer dizer, é provável que sim. Nós, dificilmente, as taxas conseguiriam estar num nível em questão e a tensão que isso criava, quer diretamente, quer indiretamente, seria grande. Dito isto tudo que disse, também é verdade que eu acho que a forma como a crise da zona euro foi gerida foi muito mal gerida e agravou mais os problemas do que os resolveu. Isto é, nós tratámos uma infecção com anti-inflamatórios e, portanto, de facto, aliviaram-se as inflamações, mas o germe da infecção mantém-se. E uma das razões desse mal tratamento é que a zona euro nunca olhou para a zona de uma forma sistémica. Olhou para a crise, não como uma crise geral do conjunto, da responsabilidade do conjunto, mas como uma soma de crises individuais. E, portanto, tratou-as de forma individual, esquecendo os efeitos sistémicos que elas tinham e as repercussões que tinham. E, portanto, desse ponto de vista não resolveu, não resolveu, como disse, tratou com anti-inflamatórios e espera que o sistema imunitário dê conta da infecção de cada um. E isso continua a ser uma vulnerabilidade.